Dia de testes para Daniel Ricciardo e Lian Lawson, mas não do jeito que você está pensando. E bomba na Red Bull, o desmanche continua com a saída de Jonathan Wheatley. Vamos falar sobre isso agora. Camisetas de todas as equipes e pilotos, 100% algodão, inclusive modelos polo, você encontra lá na Paddock BR. O link estará na descrição. Você tem o cupom RessacF1 para desconto e frete grátis. Não perca a oportunidade, muitos modelos excepcionais, inclusive moletons também. Jogos e gift cards é lá na Instant Game em Xbox, PC, Playstation, inclusive chaves do Windows. Você encontra lá, entra pelo nosso link aí na descrição e também tem o link geral da Amazon para você que quer comprar produtos por lá. Bom, vamos lá iniciando o mês de agosto com uma bomba. A Fórmula 1 deixa por vezes algumas coisas grandes para esse período de férias. Só que antes disso, temos que passar pelo teste de Daniel Ricciardo e Liam Lawson que eles estão fazendo lá no circuito de Imola. E aí você me pergunta, Matheus, esses são os testes que foram tão falados que eles estariam fazendo e tudo mais? Sim, são esses testes. O Ricciardo está com o carro da Vicarb, enquanto o Liam Lawson está andando de AlphaTauri AT-03. Qual é o grande detalhe aqui? Esse teste foi programado antes do anúncio da permanência de Sérgio Pérez, antes de todo mundo ser pego de surpresa com isso. Já fizemos um vídeo falando que a Liberty Media tem envolvimento direto nessa situação. Dá uma olhada. Então era para, na verdade, o Liam Lawson estar no carro da Vicarb. Olha só que interessante. Não era para o Ricciardo estar aí nessa sessão. Era para ser o Lawson e quem sabe o Iwasa no carro da AlphaTauri fazendo testes também. Porque a ideia da Red Bull era promover o Daniel Ricciardo para a equipe principal, ser companheiro do Max Verstappen e você ter o Lawson já treinando no Vicarb 01. Como acabou não acontecendo, virou um dia familiar de testes. Inclusive familiares e amigos dos pilotos estão lá e eles estão fazendo aqueles dias promocionais que as equipes têm direito a filmagens, etc. É claro que acabam testando algumas coisas do carro, como você pode ver, tem o próprio carro da temporada na pista. E aí vira um teste, vamos dizer, com menor importância. Até porque também existia uma conversa de que a Red Bull estaria avaliando a performance pura dos dois pilotos para ver quem valeria a pena estar investindo no futuro. Então toda a conversa que estava sendo planejada acabou sendo descartada por causa da manutenção de Sérgio Pérez na equipe Red Bull. De qualquer forma, Lawson deve ter uma oportunidade ano que vem. Ele tem por contrato uma cláusula que se ele não estiver em algum dos quatro carros do grupo Red Bull na próxima temporada, ele pode sair para qualquer outra equipe. E também a Red Bull não está gostando muito do trabalho do Ricardo. Parece que o Emo Tio Marco tem sido uma voz contra o Ricardo. Então ele também não deve permanecer. De um jeito ou de outro, o Lawson provavelmente aparece em um dos quatro carros e em último caso o Ricardo vai para a Red Bull com o Lawson indo para a Vicardo. Só que perder o Carlos Sainz acabou sendo um problema para a Red Bull em vários aspectos, até porque eles podem perder o Verstappen dependendo do que rolar nesse final de temporada. Mas aí é um outro assunto, a gente fala sobre isso no outro vídeo. Tá então, Ricardo e Lawson na pista fazendo testes pela Vicardo. E ao fatal. Agora vamos para a bomba do dia também no grupo Red Bull, também falando dessa galera, que é o seguinte, Jonathan Wheatley está oficialmente fora da equipe Red Bull, na verdade ele sai no finalzinho de 2024, ele vai ficar até o final da temporada. O comunicado foi feito nesta manhã pela própria Red Bull, então quando eu abri as redes sociais já estava lá estampado o comunicado da equipe taurena. Jonathan Wheatley é o diretor esportivo da Red Bull e ele vai assumir o comando do projeto da Audi. Então ele sai no finalzinho de 2024, vai ter a quarentena ou jardinagem em 2025, e aí no final de 2025, início de 2026, estará liderando o projeto da Audi. Claro que ele vai estar mantendo contato com o pessoal da Audi aí, da Sauber, durante a temporada 25, ele não vai ficar sem se comunicar com os caras de jeito nenhum, só não vamos ver isso de forma mais profissional, por exemplo, ele estando lá no escritório ou algo assim. Mas aquela conversinha de WhatsApp que ele encontra no bar vai rolar com certeza. O detalhe importante aqui do porquê isso é uma bomba, é porque Jonathan Wheatley é uma das peças fortes da Red Bull, assim como a Adrian Newey que saiu e vários outros estão saindo, como já temos falado aqui dessa debandada da Red Bull, o Jonathan Wheatley é um dos nomes fortes, ele deixa o projeto, não estava tendo nenhum rumor, eu não vi nada, sendo bem sincero, falando sobre uma possível saída dele da Red Bull nos últimos dias ou meses, então acabou pegando todo mundo de surpresa. E o mais importante, naquele caso do Christian Horner que estourou mais para o início da temporada, de que ele poderia sair da equipe e tudo mais, quem assumiria seria o Jonathan Wheatley. Tudo, todas as fontes, todas as notícias apontavam para ele estar assumindo a vaga do Christian Horner na Red Bull caso o Horner fosse demitido. Como o caso foi bem abafado pela Red Bull, inclusive tem o segundo round, que a gente não sabe se está acontecendo ou se ainda vai acontecer, mas está confirmado que tem o segundo round aí vindo, o Christian Horner está bem respaldado por enquanto. E a própria Red Bull, as duas partes, austríaca e também tailandesa, decidiram dar uma trégua para poder focar no campeonato de Fórmula 1, porque eles viram que a situação deu uma apertada. Então está uma trégua, está uma bandeirinha branca por enquanto entre as duas partes. Quando estourar esse segundo round, pode ser que as coisas fiquem bem feias para a Red Bull, porque agora não tem mais o segundo homem em comando ali, o segundo cara que teria força para dirigir a equipe, você perdeu outros nomes do ano passado para cá, e a saída do Adrian Newey também acaba sendo um golpe duro, ou seja, toda a estrutura, toda a base sólida da Red Bull está se desmanchando. O Wheatley e Newey estavam na equipe desde 2006, desde que a equipe foi criada, desde 2005 na verdade, né? O Wheatley chegou em 2006 e o Newey, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar de cabeça, sendo bem sério eu não vou lembrar se ele chegou em 2005 ou 2006, mas enfim, eles estão desde o início ali do projeto Red Bull, eles passaram por todo o processo de crescimento da equipe, ganhar títulos, passar novamente, ter que perseguir os demais e voltar a ganhar títulos. Então eles passaram por todo o processo juntos, estamos falando de pessoas importantíssimas, de pilares do grupo Red Bull Racing na Fórmula 1. Não dá para ignorar a saída do Wheatley e o impacto que ela pode ter na Red Bull de 2025 em diante. Muitos de vocês já falam que a saída do Newey tem afetado a Red Bull, e eu acredito que afeta muito o desempenho, nós vimos em notícia que trouxe já há algum tempo que o Newey não estava satisfeito com o rumo de algumas atualizações, mas ele foi ignorado, e aí você vê que não tem dado certo, a Red Bull não está conseguindo desempenhar da forma que gostaria, então a perda desses grandes nomes com certeza tem um impacto negativo na equipe, por mais que eu ache que o impacto não é imediato, eu acredito que demora um pouquinho porque você já tem toda uma cultura dentro da equipe, só que conforme o tempo vai passando essa cultura vai se perdendo, outras pessoas vão assumindo os postos e aí você vai tendo uma mudança de mentalidade e de dinâmica, e isso afeta diretamente a equipe quando você não consegue manter o nível dos caras anteriores, o que é muito difícil, estamos falando de caras grandes, é muito difícil você replicar o sucesso deles. Então é isso, é a bomba do dia, muitas implicações para a Red Bull, vamos ver o que acontece, será que essa saída é uma consequência de todo o caso Horner, de toda essa briga de poder que está tendo lá dentro da Red Bull? Eu não duvido, porque como disse para vocês, não tinha nada saindo na imprensa sobre uma possível saída do Hitler, eu não vi nada, sendo bem sincero, claro, eu não vi não significa que não tinha, mas considerando os principais portais, considerando as principais fontes, os principais jornalistas, não estava saindo nada sobre o assunto, e agora nós somos pegos de surpresa com o anúncio da saída do Hitler. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 durante esse período de férias da categoria. Um grande abraço, valeu e falou!